Como deveria ser a verdadeira música da Páscoa? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Eu não trago nada, cê tá sem din-din Coelhinho, eu quero ovo de brigadeiro Por mil reais, deixo cê sentir o cheiro Coelhinho da Páscoa, e um ovo de colher? Tá o preço de um rincha, é isso que cê quer? Coelhinho, e tem ovo artesanal? Na crise que tá só se for virtual Coelhinho, e dentro do ovo tem surpresa? Abre sua carteira, surpresa é tristeza E o ovo de marca é uma boa opção? Se quer ficar pobre, é a melhor decisão Coelhinho, por que é tão caro assim? Por que querem que você gaste sem fim? Coelhinho, e tem algo que eu possa pagar? Talvez uma barrinha pra economizar Coelhinho, mas Páscoa é uma tradição Mas com esses preços esquece a emoção Mas ovo barato que eu quero comprar Compra essa depois que a Páscoa acabar Poxa!